Depois o pessoal me pergunta, por que eu prefiro trabalhar com o BUSD da Binance do que trabalhar com o SDT, a Tether? Trabalhar com o SDT dá para você mais opções de trabalho? Sim! Trabalhar com o SDT vai te proporcionar maior volume nas negociações, então suas análises talvez sejam mais assertivas? Sim, mas ainda assim eu prefiro BUSD, não que a Binance seja a santinha do momento, não que a Binance seja perfeita, não que a Binance... Eu não põe minha mão no fogo pela Binance ou por empresa nenhuma, mas entre o SDT e BUSD eu vou para o BUSD, meu amigo. Bom, então vamos lá, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance e usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer operar, usa grupos de sinais, robôs de operações e não tem conta lá, usa o meu link aí e se cadastra. Bom, meus amigos, o que rolou é que a Tether, que é a empresa que está por trás da maior stablecoin do mundo, que leva justamente o mesmo nome, estampou a capa da Bloomberg Business Week, que traz uma reportagem que investiga justamente onde estão os dólares que a empresa promete ter em caixa, dando lastro a 69 bilhões em USDT que atualmente circulam aí no mercado. Bom, pessoal, e a equipe da Bloomberg conseguiu um documento detalhado sobre as reservas da Tether Holdings, que mostrou que a empresa possui bilhões de dólares em empréstimos de curto prazo em grandes empresas chinesas. Bom, e essa revelação bombástica chegou mais ou menos no mesmo período que a gente descobriu aí o possível calote da Evergrande. Daí, o advogado da Tether, o Stuart Hognor, ele inclusive foi a público e falou que a empresa não possui empréstimos, não tem dívida relacionada a Evergrande. Porém, ele se recusou a dizer se a empresa tinha outro papel comercial chinês. Mas calma que a coisa ainda não acabou. A Bloomberg também mostrou que a Tether emprestou cerca de 1 bilhão de dólares a Celsius Network usando o Bitcoin como garantia. E o CEO da Celsius Network, Alex Mashinsky, confirmou que a empresa paga 5 a 6% de juros para a Tether. Então, qual é o tipo de esquema, enfim, que se desconfia a respeito da Tether? O que que ela tá fazendo, tá? Então, a desconfiança dos críticos, dos analistas, desse mercado, né, que entende não só de criptomoedas, mas de lavagem de dinheiro, de enriquecimento ilícito e tudo mais, é que a Tether tá pegando o dinheiro que era pra ficar parado, tá? E começou a emprestar pra outras empresas, inclusive emprestar pra si mesma. Então, era um dinheiro que era pra ficar parado e ela tá movimentando loucamente. E embora, em maio de 2021, a empresa tenha feito a primeira exposição acerca da situação desde 2014, e isso, claro, depois da promotoria de Nova York cair pra cima dos caras, a demonstração que eles fizeram, o detalhamento que eles fizeram, não foi algo, assim, muito claro. E muita gente falou assim, peraí, peraí, eles pegaram e mostraram um extrato do que eles têm agora. Então, qual que é a dúvida das pessoas? Ué, eles podem, muito bem, ter feito um empréstimo em algum lugar só pra ter o dinheiro ali na conta, naquela hora do print, e depois sacaram, né? É isso que o pessoal tá acusando. Então, é aquela coisa, vamos trabalhar com o SDT? Beleza, eu tenho o SDT também, eu trabalho com o SDT também, obviamente. Tente diversificar as suas stablecoins, usa um pouquinho de USDC, um pouquinho de BUSD. Claro que isso aqui não é uma dica de investimento, e eu digo isso porque eu não sou autorizado pela CVM ou qualquer órgão regulamentadora te dar qualquer tipo de dica. A diversificação, acredito que é uma opção bem interessante. E trabalhar com criptomoedas e não só stablecoin, deixar o dinheiro em cripto, pode também ser uma opção bem interessante, tá bom? Então, inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like e aquele comentário, hein? Muito obrigado e até mais!